Olá, eu sou o Tiago Avelino e estamos no programa Calmamente. A frase de hoje é Um fanático é uma pessoa que não pode mudar de opinião e que não muda de assunto. Wilson Xuxo Com essa frase reflexiva, imaginemos que o fanatismo não está presente tão somente em assuntos ligados à religião. E muitas vezes nós estamos com a nossa mente tão tumultuada que nós ficamos muito fanáticos sobre vários assuntos familiares, do trabalho. Quem não conhece uma pessoa que fica tão fanática pelo trabalho, que a única coisa, o único assunto que consegue falar, quer seja nas rodas de amigos, nas rodas familiares, sempre é sobre o trabalho. Isso daí é um tipo de fanatismo. Então, seguindo essa frase reflexiva de Wilson Xuxo, que um fanático é uma pessoa que não pode mudar de opinião e que não muda de assunto, sim, porque se ele mudar de opinião, ele perde todo o chão, porque é aquela pessoa que só vive para um único objetivo na vida. Então, convido a você que está me ouvindo neste momento, acalmar a mente definitivamente, por meio de exercícios meditativos, por meios de práticas terapêuticas relaxantes, por meio da simples observação da sua respiração. Deus ou qualquer outra energia similar que você acredite, ou até mesmo caso você não acredite em nada disso, o universo está transformando a sua forma de vivenciar a cada instante. A física quântica explica que as faixas cerebrais são modificadas a cada instante em que somos convidados a apresentar a dinâmica do conhecimento. Então, saímos do estado de fanáticos, com medo de mudar de opinião, para que nos libertemos definitivamente das amarras que nos aprisionam a tão somente um único objetivo, uma única meta, um único assunto da nossa vida, que possamos ser pessoas libertas de preconceitos e intolerâncias. Respire. Respire.